Aprofundando a pesquisa aí dentro do FreeCAD, encontrei mais uma ferramenta que achei interessante compartilhar com você, que é a ferramenta de criação de eixos, um assistente de criação de eixos. Roda a vinheta para poder ver como que é. Olá, seja bem vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um tutorial do FreeCAD 3D, onde neste vídeo nós vamos apresentar uma ferramenta que está disponível na bancada, parte design, para o projeto de eixos, então é um assistente de projeto de eixos, como que nós vamos fazer o acesso? Vou criar aqui um corpo, vou até a origem com plano XY e venho aqui em parte design, shaft design wizard, onde ele traz aí um assistente para criação de eixos, então como que a gente vai analisar isso daí? Aqui nós temos os comprimentos definidos através do software, onde você pode variar o comprimento, comprimento, por exemplo, alterando os padrões, a medida que você altera a célula que você está trabalhando, ele já vai atualizando o seu modelo, então aqui eu estou colocando uma dimensão para um diâmetro de 30, comprimento de 50, alterei aqui o comprimento para 100 milímetros e um diâmetro aqui de 50 milímetros. O que é importante avaliar aqui? Observe que ele está colocando algumas restrições no sistema, onde uma ele trabalha com uma restrição fixa e a outra restrição seria a restrição de força. Então, você pode observar os gráficos aqui através dessas características, como por exemplo, a força que ele coloca, que é chamada de Q, ela está no eixo Z, então ele coloca lá uma força de mil newtons, onde ele constrói a partir disso o elemento. Aqui, nessa outra característica, é o momento fletor, que está atuando ao longo do eixo. Observe que ele já traz até a unidade aqui em newton metro. Esse aqui seria o que? Seria a deformação do elemento. Aqui, nós temos a tensão em relação ao eixo Z, e aqui nós temos a tensão em relação ao eixo Y. Isso trabalhando na restrição que ele coloca aqui como sendo de força. E ele vai criando todos os gráficos à medida que você vai selecionando os elementos aqui. Vou fechar esses gráficos e vou mostrar uma outra característica que ele coloca como restrição, que seria a restrição através de rolamento. Então, ele mostra ali o rolamento e também trabalha com as restrições da mesma forma. Uma outra restrição seria a restrição através de engrenagens. Só que na restrição de engrenagens, ele coloca ali três forças. Uma força em X, aqui, uma força em Y e uma força em Z. Vou fechar aqui os três gráficos também. Tem os momentos ali em X, Y e Z. Tem os deslocamentos produzidos em Y e Z. E as respectivas tensões com relação ao elemento criado. E aqui nós temos a tensão de desalhamento, que ele chama de Tau. Então, ele vai apontando e mostrando aqui os elementos que eles estão criando, para poder construir esse eixo. Uma outra restrição que ele coloca aqui é a restrição através de polia. Então, ele traz uma polia, onde ele coloca lá um valor em relação à força, que você também consegue observar através dessa tabela. Observa que aqui, quando você trabalha com polia, ele traz uma força no eixo Y, que é exatamente essa força aqui que está paralela ao eixo Y. Os momentos, os três eixos que essa força produz em relação a cada um dos eixos. Os seus respectivos deslocamentos em relação a Y e Z. As tensões. Observa que ele traz todas as tensões aqui com os respectivos gráficos. Então, você pode fazer sua análise através desses elementos que eles dispõem dentro da tabela. Você pode também aqui fazer algumas alterações com relação ao perfil. Você arredondar, fazer chanfros e colocar outras condições para o projeto do eixo. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta bem legal para quem quer fazer o projeto de um eixo, utilizando essas condições. Feita a condição estabelecida aqui, é só você dar um OK, que ele já vai criar para você os elementos na tela, que você vai conseguir observar ali qual foi a criação e como foi feito para isso daí chegar nessa condição. Claro, cada um dos elementos que a gente está criando aqui é uma coisa que a gente tem que se aprofundar mais para poder enxergar como conseguir fazer as respectivas modificações. Observa que aqui, no caso da polia, ela sempre tem um lado onde a força é maior e o lado que a força é menor. Então, o lado que a polia sofre a maior tração e sofre a menor tração, que é um caso específico para o dimensionamento de correias. Quando você está fazendo o dimensionamento de correias, você observa essa condição através até da relação de Euler. Então, fica a dica aí para quem quer fazer projeto de eixos de uma maneira mais rápida, só para poder ter ideia de como poder utilizar essa ferramenta também nessa condição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, no grupo do Telegram e lá no Instagram também. Até o próximo vídeo. E aí